Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Como ganhar dinheiro fácil? Mano, olha o tamanho dessa barata. Essa barata. Menê Repórter, o jornalismo sem palavras. No vídeo de hoje eu separei só os momentos mais engraçados pra aumentar ainda mais a tua dose diária de humor. Então, ó, não se esquece de deixar o teu gostei aqui. Olha, e bora pro vídeo, hein? O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Meu amigo, quando falta espaço na geladeira, a pessoa tem que improvisar mesmo. Oi, eu tenho uma dúvida aí, se puderem me responder. Por acaso, vocês sabem se tipo... Eu não sei, na verdade, sabe me dizer? Bom dia. Ó, manda pra alguém que comeria esse bolo aí. Olha, a mulher jamais saberá o que se passa na cabeça de um homem. Me derrubaram aqui! O mestre dos magos está de volta. Foi assim que surgiu a expressão lindo de nervoso. Gato Manoel Gomes. Caneta azul, azul caneta. Pense numa cachaça miserável. Ele quer que conheça isso. O mestre está de volta. Sabe quando você almoça e bate aquela fraqueza? Então. Como acabar com todos os mosquitos em casa? Se rir já sabe né? Tá aí um vídeo meu quando eu era pequeno na pista. Dúvidas Muriçoca não sai de casa agora? Se você pisca aí perde a fuleiragem viu? Agora veja só que reportagem curiosa meu irmão. Vocês que gostam de mandioca aí ó preste atenção viu? Isso mesmo que você tá pensando em casa. Esculpiu na mandioca um órgão sexual masculino. E introduziu essa mandioca. Isso mesmo é onde você está pensando. Só que durante a brincadeira sexual. O que ele esculpiu na mandioca. Quebrou-se lá dentro de onde você tá pensando. E o homem deu entrada no hospital. E aqui abriu o jogo. Ele tinha introduzido a mandioca. E a coisa ficou lá por dentro. O homem passou por uma cirurgia. Para a retirada. Da mandioca. Encontra-se internado. Aqui no hospital Albert Save. Segundo o artista ele queria apenas se divertir. E introduziu a mandioca. Caso cômico, irreverente, mas perigoso. Fica o chamar de atenção. Para você aí que gosta da mandioca. Mas para tomar cuidado. Uma mandioca desse tamanho pode te machucar. Lá ele. Hora boa é a hora de comer meu filho. Aquele refrão maravilhoso. Quando me perguntam se eu tenho algum talento na entrevista de emprego. Tu já viu esse gato chinês? E gato curioso. Tu já viu isso? Criminal offensive side eye. E o pai do Cris meu irmão. Que arranjou outro emprego. Vou ter que comprar cara. O Júlio chegou aqui ó. O pai do Cris. Ali ó. Ele é sempre uma carta na manga. Se o segundo pego não tiver dano aí. Aí ó. O homem aí. É o Júlio cara. Cara. Tamo junto. Vou curtir. Falaram sobre isso. Cara. Ó. Pense no Hermulé desenrolada viu. Meu primo entrou para o Jiu Jitsu. E não falta mais nenhum dia meu irmão. Pois é galera. Quando ele entrou para o Jiu Jitsu. E disse que não faltava nenhum dia. Eu não entendi o porquê né. Até porque ele sempre foi sedentário. Mas quando ele me mostrou o vídeo. Eu entendi viu. Em homenagem a esse meu primo Cebozo. Vamos comentar aqui a palavra. O treinamento. Para eu saber que você chegou até aqui. E também para eu deixar um coraçãozinho. Aí no seu comentário. Que demais. Não se esqueça também. De deixar o seu gostei aqui. Caso você tenha caído na gargalhada. No vídeo de hoje. E olha. Também não se esqueça de se inscrever. Eu já estou aqui lembrando de novo. Que toda vez que passa por aqui. E se esquece mesmo. Se inscreve aí. É. E se você está meio triste. Porque o vídeo está acabando. Não fica assim não. Eu separei mais dois vídeos incríveis. Que vão aparecer agora mesmo na sua telinha. É só você clicar. E passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui. E te espero para um próximo vídeo. Fui.